O Estatuto da Igualdade Racial reconhece oficialmente no Brasil a existência de discriminação, uma prática que vem sendo punida pelo Judiciário. A trajetória desta mulher foi marcada por todo tipo de obstáculo. Comecei a trabalhar com seis anos de idade em casa de família, em São Luís, depois fui para o Rio. Cheguei no Rio, já estava com oito anos. Vim com meus patrões para Brasília, trabalhei, estudei. Trabalhava porque eu não posso nem dizer que era trabalho, era realmente trabalho escravo, porque eles não me pagavam. Porque se você não recebe o que é seu trabalho, trabalhava pela comida e pela dormida e para poder estudar. Aqui quando eu cheguei, a proposta, porque eu vim, porque eles já me mostraram o documento que eu ia estudar na 103 Sul. O estudo fez de Josefina uma advogada bem sucedida. Uma vitória que ela ostenta, sem esconder as cicatrizes deixadas pelo preconceito e pela desigualdade. As coisas que eu tenho de dor e de ressentimento não é agora da minha fase adulta, não. A dor que fica é quando você é criança que você ouve isso. Que o seu cabelo é de bombril, que você parece um urubu, que você parece um macaco. Aí só com a idade que você vai vendo que não é verdade. E isso você adquire como? Com a informação. A desigualdade racial no país já produziu centenas de estatísticas, todas desfavoráveis aos negros. Dados recentes, divulgados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostram que os negros brasileiros são mais pobres, morrem mais cedo e têm menos acesso à educação que os brancos. O estudo foi baseado no IDH, Índice de Qualidade de Vida, criado pela Organização das Nações Unidas e aplicado mundialmente. De acordo com os dados, a distância entre negros e brancos é grande, principalmente em relação à renda. Hoje os brancos ganham 93,3% a mais que os negros. Para tentar reverter esse quadro, a Câmara dos Deputados aprovou, no início de setembro, o Estatuto da Igualdade Racial. O texto prevê que os partidos políticos destinem aos negros 10% de suas vagas para as candidaturas nas eleições. Também passa a exigir do Sistema Público de Saúde que se especialize em doenças mais características da raça negra, como a anemia falciforme. Outra novidade é a inclusão no Currículo do Ensino Fundamental de aulas sobre História Geral da África e do Negro no Brasil. Certamente isso vai elevar a autoestima da criança e do adolescente negro, e vai fazer também com que a criança, o adolescente não negro tenha respeito e valorize também o negro enquanto um elemento formador da nossa nacionalidade. Se você for pegar os deuses africanos, você consegue fazer uma comparação com vários deuses gregos. A mitologia deles é tão rica quanto a mitologia grega, mas a gente estuda só a mitologia grega. Dá para trabalhar mito, a relação do mito com a história, com a religião africana. Dá para você botar os mitos africanos quando você está dando aula de Grécia. Dá para encaixar em todos os lugares. Para o professor, a valorização desses conhecimentos poderia, inclusive, estimular uma atitude mais convicta dos jovens na hora de afirmar a sua identidade. Quando a gente pergunta numa sala cheia de negros, quem se considera negro, 10% levanta a mão para bater no peito e falar, olha, eu sou negro. De acordo com o ministro da Igualdade Racial, superar a dificuldade que muitos têm de assumir a cor da pele é só uma questão de tempo. O censo de 2010, segundo estudos, apontam para que a população negra seja a maioria no Brasil a partir da sua autodefinição. Isso é importante, eu acho que isso é bacana, né? O Brasil mostrar a sua cara. Cara que Laiana, de 14 anos, não esconde. Pelo contrário. Eu estou aprendendo a me valorizar do jeito que eu sou. É negro e é isso aí, eu sou bonita e as pessoas não vão dizer o contrário, porque eu sei de que eu sou. E se o estatuto ajuda a incentivar o orgulho e evitar novas injustiças, o judiciário brasileiro age combatendo episódios de preconceito que ainda são comuns. No Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil foi condenado a indenizar dois negros por danos morais. Eles foram apontados pelo segurança do banco como suspeitos de um assalto. O critério foi um só, a cor da pele. Você percebe pelo olhar, eu percebo pelo olhar, eu percebo pela pessoa, de quando eu estou passando, quando eu estou entrando em qualquer lugar. A pessoa puxa a bolsa por causa do que eu estou passando, estou jogando perto dela. Dívida histórica, reparação das injustiças cometidas no passado. Políticas afirmativas para os negros, medidas para uma sociedade mais justa, para que existam mais brasileiros como Laiana e Josefina. Políticas afirmativas para os negros, medidas para uma sociedade mais justa, para que existam mais brasileiros como Laiana e Josefina.